O nosso Deus é o mesmo, ele não mudou, ele ainda continua realizando muitos e muitos mais. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade e nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo Nazaré, que fazia o que homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia, a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou, você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida e ainda que esteja morto viverá. A menina ouviu a voz do mestre, ordenando, se levanta e pra surpresa de todos que estavam lá. A menina retornou a vida, receba isso, vai. A vida chegou, a vida chegou. Abraça o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou, a vida chegou. Abraça o teu milagre, a vida chegou. Abraça o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. Abraça o teu milagre, a vida chegou. Ele ainda continua curando. Ele ainda continua libertando. Nosso Deus não mudou. E ele ouviu falar de um certo Nazaréna, que fazia o que homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente, alguém traz a notícia. A sua filha acabou de falecer. E Jesus falou, você só precisa. Acredita aí, meu irmão. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida. E ainda que esteja morto, viverá, viverá. A menina ouviu a voz honesta. Ordenando, se levanta. E pra surpresa de todos que estavam lá, A menina retornou a vida. Declara isso, vem. A vida chegou. A vida chegou. Abraça o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou. A vida chegou. Abraça o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. Ele ainda faz milagres. Aonde você estiver, levanta a tua mão e declara. O nosso Deus ainda cura, o nosso Deus ainda liberta. Ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer. Jesus irá fazer. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Jesus ainda faz milagre Abraça o teu milagre aí Milagre Glória a Deus